Olá todo mundo, eu sou a Isa e que dia é hoje? Isso mesmo, eu não sei que dia você tá vendo esse vídeo, mas o dia que eu tô gravando esse vídeo é o dia 1º de agosto, o que significa que é o dia que a tabela do Rally do Kovet virou e adereços novos entraram e um acessório novo do Rally apareceu, além do desenho da tabela e de prêmios novos. E todo dia 1º eu gravo esse vídeo, às vezes não é dia 1º, dia 2º, dia 3º, mas enfim, todo mês eu gravo esse vídeo analisando, verificando, dando minhas opiniões, dando meus pitacos sobre a nova tabela e os novos adereços do mês. Então vem comigo, vamos ver o que eu achei do mês de agosto no Kovet. Quero começar esse vídeo assim ó, me desculpando pelo casaco que faz barulho, não sei se vocês estão ouvindo, mas é porque tá frio. E outra coisa que eu quero falar é que hoje é domingo e eu não vi o grupo do Ates, eu não vi Facebook, eu não vi nada. Essa tabela é uma completa surpresa pra mim. Hoje foi um dia que eu realmente consegui não ver nada de novo que teve e a gente tá aqui no Kovet já. Pra ver e vocês vão ter a minha reação 100% sincera, 100% nova, porque eu não vi nada. Eu não sei nem sobre o que que é o acessório de cabelo, não sei. Eu chuto, vou chutar, vou chutar antes da gente começar, vamos lá. Chuto que possa ter alguma coisa a ver com casamento, porque a gente teve uma série super aleatória de casamento que deu pra gente um vestido de casamento de presente. Prêmio. Então eu acho que não vai ter um casamento se não tiver, eu errei, mas eu tô ansiosa, gente. Mas vamos lá. Calma, calma gente, faz um tempinho que eu não... O que é isso? O que é isso? Eles mudaram... Eles... Não, 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 não. Gente, para tudo. Eles mudaram o estilo das caixas, que agora são caixas, não são sacolas. É uma caixinha que parece de um perfume, é primeiro. A segunda é uma caixa entregada na outra, a terceira é uma caixona e mais duas. Tá bem diferente, a estampa delas tá diferente, o estilo é o mesmo. De ter três coisas que realmente representam coisas que nos trazem prêmios. E elas tão tudo tipo num deserto, uma coisa meio tipo deserto, careia. Ai, eu quero ver o acessório, gente, me perdoem. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Peraí, eu quero ver de perto, pra julgar direito. Gostei. Parece parecido com todos, parece parecido com todos que a gente já viu. Agora há pouco, eu não quero uma coisa parecida com o que eu já tenho. Tá. Parece uma coisa meio Diana, do League of Legends. Eu gosto que eles tão fazendo essa coisa vibe meio tipo hippie, que coloca tipo... Não é só o que dizer, o que dizer é tipo acessórios que vem aqui no meio. Eu acho lindo, uma coisa meio élpica assim, pode ser? Achei, eu não sei o que eu achei. Tem um com essas treco de galho, eu achei péssimo esse do galho. O melhor é esse da Diana e o aqui, mas eu achei eles normais, gente. Assim, o que eu achei bom neles é que dá pra gente usar em vários cabelos diferentes que eles não vão fazer diferente. Tipo, cada acessório que foi criado aqui, ele é totalmente independente do cabelo. Porque eles ainda fizeram, depois que liberaram acessórios de cabelo, eles ainda fizeram acessórios que eram a ver com os cabelos. Então eu acredito que eram os acessórios que já estavam salvos pra serem lançados. Esse principal, o Goddess Breeze, nem tá tão bonito nesse cabelo, sabe? Acredito que vão ter outros cabelos que não estão muito bonitos também. Então eu gostei muito disso, que são acessórios totalmente independentes, podem ser utilizados com qualquer cabelo. Mas eles são parecidos, cadê? Com acessórios que eles deram pra gente. Ai, esse, ó, esse daqui. Dauphines of NY Classic. Lembra, assim, sabe? Eu achei meio parecido. Ó, tô passando aqui, vocês tão vendo que tem alguns que são parecidos. E esse aqui, ó, esse Leonet Hair também. Achei que tá tudo no mesmo estilo, esses últimos que eles tão lançando. Menos esse que foi do Rally passado, né? Bonitinho, mas assim... Ah, na verdade, vai ser útil. Ele vai ser útil, gente. Tô falando pra vocês que ele vai ser bastante útil, porque a gente tem vários desafios diferentes que tem a ver com escuridão, lua e tal. Então eu acredito que ele vai ser útil, sim. Isso é um plus. Gente, eu tô aqui editando o vídeo. Olha a minha situação. Tô de moletom e cobertor e eu tô chocada. Eu não abri o jogo. Eu vou chorar o tom no TPM. Eu não abri o jogo ainda. Mas olha o que eu recebi no meu e-mail. Ai, que burra, eu tô gravando com a câmera da frente. Que acessório é esse? Que acessório é esse? Pela primeira vez na vida, deu tempo de eu falar da novidade que apareceu um dia depois de eu gravar. Porque sempre aparece novidade um dia depois que eu gravo alguma coisa. Aparece novidade um dia depois. E dessa vez, deu tempo de falar. Gente, eu tô chocada. O que que é isso? É o que a gente tá pedindo há tanto tempo. A gente tá pedindo há tanto tempo isso. Pelo chapéu de cozinheiro. Pela coisinha de médico. Pela coisa de bombeiro. Ai, meu Deus do céu. Tô muito emocionada. Eu tô muito feliz. Eu tô de óculos, gente. Eu nunca apareci de óculos. Porque eu comecei a usar óculos semana passada. Eu nem queria aparecer de óculos. Tipo, eu tô surtada. Eu vou entrar no jogo agora pra falar melhor sobre esses itens. Só que vocês não vão ver minha carinha. Ah, mentira. Eu vou sim. Vou ligar aqui no computador. Ignorem a bagunça da minha vida. Porque eu não ia gravar nada hoje. Eu só tô gravando aqui porque realmente isso é um marco na nossa história do COVID. Vamos entrar aqui no jogo. Vamos ver essa novidade. Eu tô muito chocada. Chocada. Óbvio que tinha que ser série de flashback, né? Eles pegaram uma coisa que a gente quer há muito, 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 muito tempo. E meteram numa série de flashback pra você gastar pra caramba o seu dinheiro. Então, assim... Olha o chapéu de piloto. O chapéu de militar. Tô emocionada, gente. E na série de flashback, ó. Diamante pra caramba indo embora. Essa não é a primeira série de flashback. Na verdade, eu acho que ela é a terceira série de flashback. A outra que teve era um sete. Ou seis. Não eram só quatro. Se eu tiver errada, podem me corrigir que eu não me lembro. Mas eu lembro que, tipo, geral ficou totalmente sem diamante. Porque a série foi extremamente cara. Pior que vale a pena fazer essa série. Nossa, eles foram muito desgraçados. Botaram um acessório que a gente tá pedindo há séculos. Vem numa série de flashback. E que a galera vai ter que comprar diamante. Desgraçados. Eu tô muito feliz. Como a gente faça mais acessórios assim. Eles deram o que a gente tá pedindo. Será essas mudanças que vieram junto com eles estarem lá? E aí? Eu não sei. Mas eu estou muito feliz. E vamos voltar pro vídeo onde estava bonito e arrumado. Vamos para a bolsa grande. Dezessete mil e quinhentos. Olha. Acho que isso tá quase chegando nos dezoito mil. Mas eu ainda luto pelos vinte mil. Mas é colar e brinco. Eu acho chato. Próximo aqui. Ó. Já é outono 2021. A gente já saiu do verão. Tá no verão? Outono 2021 já são esses prêmios. Aqui a gente tem um vestido. Dezessete mil e quinhentos e noventos. Um brinco e um anel. E pacote de diamantes. Nada demais. Nada demais. Próximo aqui. Bonita essa bolsa média. Vamos ver se tá bom. A gente já começa com uma Camila. Aí a gente fica assim, ó. Zoada, assim, a nossa esperança. Expectativa. Camila de novo. E é um macacão. A gente só usa macacão se mandam. Ninguém nunca quer usar macacão. Eu adoro. Mas ninguém nunca quer. Mais um Camila. E mais um Camila. Camila de novo. Camila. Ah, Luiz Espagnoli. Que coisa feia. Ah, mas tá chato. Luiz Espagnoli. Luiz Espagnoli. Luiz Espagnoli. E Camila. Nossa, só tem isso na bolsa média. Que porcaria, Covid. Melhore. A bolsa pequena, que parece um potinho de sapato, de perfume. Gostei dessa caixa. A gente tem Camila. A gente tem Camila. Ah, essa eu acho que é útil. Essa blusa, tá? Não vou julgar. Camila de novo. Camila. Camila. Próximo item. Understated leather. Ah, tem um... Que bonitinho essa calça. Não se fica a cor é feia. Luiz Espagnoli. Essa blusa preta também é útil. Lembrando, gente. São todas peças para outono 2021. Então, muito possivelmente, essas serão as primeiras peças voltando 2021 que notarão no seu guarda-roupa. Então, é bom que elas sejam peças mais neutras. O que não são. Porque com o Camila estampado. Porque a gente já cansou da Camila. Mas essas são as primeiras peças que vão entrar no seu guarda-roupa que são outono 2021. Então, elas têm que ser boas. Tipo, essa blusinha preta, ela vai ser útil. No começo. Bom, bastante o Luiz Espagnoli. Cara, quanto dinheiro o Luiz Espagnoli dá para eles? Adriana Papel. Olha que vestidos bonitos. Adorei esses. Esse de o de galo também vai ser bem útil. É, como sempre, a bolsa pequena é a melhor de todas. Ela traz a maior diversidade de marcas e peças. Vamos ver agora os adereços desse mês. Eu mal sei os adereços do mês passado. Vou ser bem sincera. Parece que passou muito rápido. Isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Uma maleta. Por que que não é vermelho? Mas ok. Uma faca. Isso aqui a gente já conhece. Esse aqui também é novo. Essa raquete com um diamante dentro. Será isso uma homenagem a algum jogador, jogadora? Eu não sei. Balões. Um trofone dourado. Bastante coisa dourada aqui. Ai, que lindo esse item. Esse item é novo. Essa fita de ginástica. Um buquê. Um outro buquê. Esse treco a gente já conhece também. Esse balão de favor. Esse é novo também, mas ficou bem esquisito na mão. Tá passando pela mão dela. Aproxima aí, ó. Tá vendo? Tá passando pela mão dela. Tá horrível. Uma espada. Um livro. Um treco de bebê. A lamparina. É isso o nome? Baseball. Buquê. E eu sempre clico assim querer. Vamos ver na frente. Último vídeo, gente. De... Da tabela. Eu tava com pressa gravando. Eu não me lembro. Mas eu esqueci de ver os acessórios. As fotos e da fria. Então aqui eu estou me redimindo. Porque eu realmente esqueci. Tá. Aqui tem bastante coisa. É caixa de som. Ah, violão. Cachorro. Cachorro com roupa feia. Um carrinho. Ai, que fofo esse carrinho. A luna. Esse aqui é novo. Eu não me lembro de ver esse cachorro. Vocês se lembram? Porque eu não me lembro. Ai, olha esse aqui de piloto. Que fofo. Cachorrinho. Essa mala também é nova. Isso aqui. Isso aqui eu tô achando que é novo. E o cachorro de bombeiro. Tô louca. Nas costas agora. Que a gente ganhou alguns tropos lindíssimos de costas aqui. Maravilhosos. Quero ver se esperá-los. A gente tá com um trilhão de asas, né? Tudo bem. Tudo bem. Ó, só muito. Ah, tá. A gente só tem duas asas aqui. Foi isso, gente. É isso que nós temos. De coisas novas de agosto. Eu gostei. Admito que eu gostei. Eu sinto que a gente tá super na mesmice com as bolsas do rei. Que é sempre Luiz, Spagnoli e Camila. E tá ficando chato. Digo, ah, eu sei que são as pessoas que mais pagam. Mas um pedido é uma coisinha diferente pra gente. Não, credo. A gente se importa. Pelo menos com calma as roupas de trem, né? Ai, nossa. Bota tudo com as minhas estampas. Ui, eu não gosto. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês agora. Comenta aqui embaixo o que você achou da tabela. O que você achou de tudo que a gente viu aqui. Eu quero saber essa opinião. Eu vou deixar um aviso só pra galera, assim, ó. De dentro. Que ficou até o final. Porque se você tá aqui assistindo até agora. Porque você real me segue. E você real se interessou. Ou você acabou de me conhecer e gostou muito do meu vídeo. Obrigada. E eu quero dizer que esses vídeos de reagir à tabela. São os únicos vídeos de COVID que eu não vou abandonar. Porque os meus vídeos de COVID, eles estão ficando flopadaços, assim. Ninguém tá assistindo. Vídeos que eu pegava, 600 visualizações. Pegaram 300 em, tipo, duas semanas. Um mês de postado, assim. Então é muito ruim. Meu canal caiu muito. Então eu vou agora buscar novos jogos pra eu jogar. Vou buscar novas oportunidades. Vou buscar novos conteúdos. Porque o jogo tá sendo meio, assim, tipo, demais aqui no YouTube, eu acho. E eu vou procurar outras coisas pra falar e pra fazer. E eu espero que vocês continuem me seguindo. Porque esse vídeo da tabela vai ser o vídeo que eu vou manter aqui de verdade. Se você quiser deixar alguma sugestão também de jogo pra eu jogar, pode comentar aqui. Muito obrigada por ter assistido o vídeo daqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Tchau!